Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. Estou aqui hoje para fazer um vídeo do modelo 2022 do Mega Oreia, o Mega Oreia 4. Um cliente me perguntou se era bom ou não. Então vou mostrar um pouquinho das diferenças do Mega Oreia 3 para o Mega Oreia 4. O Mega Oreia 3 tinha 720 pixels, este tem 1080, e é full screen, muito bacana, ou seja, uma melhora de praticamente 80% na imagem. Aqui tem as diferenças, vamos dar um aumento aqui. Isso que importa aqui para a gente, experiência do usuário. O usuário está falando que ele é muito mais confortável, muito mais claro que o Mega Oreia 3. O vídeo resolução é 1080 contra 720. E tem uma coisa aqui que ficou bem melhor em relação ao Mega Oreia 3. É isso aqui, o crosshair, ou seja, o retículo, ele tem ajuste agora como uma luneta, ajuste vertical, horizontal. Então ele tem essa vantagem e tem também agora o zoom digital, que antes não tinha, agora tem um zoom digital de até 4x. Então tem umas vantagens aí do Mega Oreia 4 e do Mega Oreia 3. Olha aqui essa foto mostrando o retículo. Aqui ele subiu o retículo para cima, aqui o retículo está no meio, aqui ele abaixou o retículo, aqui ele levou o retículo para a direita, aqui ele levou o retículo para a esquerda. Então hoje o retículo se move para os quatro cantos, ou seja, esquerda, direita, para baixo e para cima. Então melhorou para caramba que o outro não tinha esse ajuste. Então você pode usar isso aqui praticamente como um red dot, porque ele não tem essa ampliação de 4x digital, ele tem uma perda de qualidade de imagem. Você não vai ter uma nitidez de imagem, mas como um red dot já melhorou bastante, tá bom? Você já tem essa capacidade de usar como um red dot. Então ele tem o zoom digital aqui até 4x, o restante parece-me que não mudou muita coisa. Olha aqui outra coisa que mudou, o verde aqui ó, tá vendo? Antes tinha esse ajuste, agora o ajuste de cima é diferente. Eu não entendo muito o negócio de dióptero, mas já é o dióptero, é para quem usa óculos, coisa parecida, fica melhor. Então pode ver que ele tem um melhor ajuste aqui no dióptero, está marcando aqui em verde, tá? É outra alteração que teve. Ele básico 997, ele completasse o 1053, tá? Ou seja, que é completasse. Vamos abrir aqui a imagem. Ele já vem com o carregador USB para você carregar a bateria, a bateria de 18650, um cartão de memória de 32GB e os adaptadores aqui, o Megore em si. Então o Megore já melhorou bastante, né? Em relação ao 3. Vamos aqui agora ver alguma coisa aqui em termos de imagem. Aqui ó, aqui tem um videozinho. Vamos ver se a imagem aqui é 100 metros, tá? 100 metros, é uma imagem real. Olha lá como ficou bem bacana lá. Parece-me que está acoplado a uma luneta. Esse retículo aí é bem provável que esteja acoplado a uma luneta. Você tem uma visão bem melhor lá no vídeo 80. Em 150 metros, vamos ver aqui a distância. Também tem uma nitidez bem bacana, bem melhor que o outro. Aparentemente muito bom. Vamos a uma coisa bem interessante que eu vi aqui embaixo, que é o full screen, pessoal. Veja só o full screen aqui como que está. Tá? Esse aqui... Vamos abrir essa imagem. Esse aqui é o Megore em 3. Olha lá. Está vendo lá o Megore em 3? Agora vamos ver o full screen. Olha só como é que ficou o full screen aqui, ó. Isso dá uma diferença grande, viu? Muito... Olha, é uma melhoria considerável, tá? E... Vamos para mais dados técnicos aqui. Fabricado pela Megoreia. Origem China. Esse é o modelo M4, que é o modelo 4. O display, que é o full screen lá que eu falei para vocês, de 1.2 polegadas. Bacana. A câmera não mudou muito. Continuou sendo os 12 milímetros, que era antes, né? Os mesmos 12 milímetros que eram o Megoreia 3. Então não mudou muita coisa. O flashlight, que é a lanterna, é um laser infravermelho de 850 NM. Eu não sei o que é isso, NM, mas está falando que é NM. O zoom é de 1 a 4X, tá? Para você usar como red dot, eu acredito que sirva, tá bom? Que sirva, seja bom. E a distância máxima é de 300 a 400 metros, dependendo da sua lanterna, se ela estiver boa ou não. A bateria é 1 a 18650. A resolução do vídeo é de 1920x1080, tá? Suporta até cartão de memória de 64 gigabytes. E está lá as funções de fotos e vídeo de 1080p HD, tá bom, pessoal? Então, pessoal, esse é um dado técnico importante. Vamos ver se tem mais uma coisa interessante aqui. Não, 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 não. Bom, se você vai realmente comprar, compra a versão completa para não ter dor de cabeça, que é essa daqui. E vou falar uma coisa para vocês. O preço está bom, não está ruim, não, tá? Bom, pessoal, o Megori é 4. Ele está com frete grátis para todo o Brasil, tá bom? Ele completar está custando 1.053. Lembrando que ele pode cair de preço ou ele pode aumentar de preço de acordo com a variação do dólar. Se você não tem cartão, acesse o link do QuickPay. E abra uma conta no QuickPay e pegue o seu cartão lá. Está aqui na descrição como você baixa o QuickPay, tá? Olha só. Custa 1.053. Se você pagar um cartão de crédito, vai ser 6 parcelas de R$175,51. Sem juros. Muito bom comprar um cartão de crédito hoje no AliExpress, tá bom? É só afetar o pagamento aí. Pela descrição, o produto que eu vi aqui é muito melhor que o Megori é 3, tá? Então, vale a pena pegar o Megori é 4, sem dúvida alguma. Tá bom? Espero que tenha atualizado aí a respeito do Megori é para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho